Cidadania e segurança pública, apoio cultural, o Grione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas. FADISMA, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, direito e ciências contábeis. FADISMA, dois caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser, Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania E. Segurança Pública, sempre com informações importantes, debates do seu interesse, assuntos que dizem respeito à nossa rotina, do dia a dia e que tem sempre uma importância grande para nós, para nossos familiares, enfim, para que a gente consiga estar aí bem informado e sempre preventivo. Aqueles que nos acompanham sempre sabem que é uma das palavras que eu sempre fui apaixonado, que é a prevenção. Quando nós estamos prevenidos, nós acabamos deixando sempre aquela situação da barreira e fazemos com que as coisas não aconteçam pelo lado ruim para nós. Desta forma, estamos iniciando então, aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa do Cidadania. Agradecendo sempre aqueles que colaboram conosco, aquelas pessoas e empresas que estão sempre ao nosso lado, nos dando a garantia desta programação. Parque Hotel Morotim, oferecendo a você o melhor da hospedagem, eventos, lazer e gastronomia. Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. FADISMA, com a missão de educar sempre, dois caminhos e um futuro de oportunidades. O GLIONI, 75 anos acelerando sonhos. IMOBILIÁRIA MODELO, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. MICHELLE DECORAÇÕES, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. E INTECSOL, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a INTECSOL é do grupo Agrimec. Obrigado mais uma vez a todas essas empresas e pessoas que acreditam em nós e nos dão condições de nós estarmos aqui conversando com todos vocês. Hoje estamos aqui nos estúdios da TV Santa Maria com mais um convidado. e um assunto que eu tenho absoluta certeza é do nosso interesse de forma geral. Estamos aqui com o doutor Wagner Pompeu. O Pompeu é mestre em Direito da Sociedade em Rede pela Universidade Federal de Santa Maria. Professor da nossa FADISMA e pertence ao escritório Martini Medeiros e Toneto Advogados Associados. Aproveito também aqui a oportunidade para agradecermos sempre a esse escritório que nos dá um aporte, nos dá sempre profissionais para que a gente consiga aqui na TV Santa Maria discutir vários assuntos do interesse da comunidade. Pompeu, obrigado pelo teu apoio de sempre. Sempre que a gente manda algum convite para lá, Pompeu, por isso eu fiz esse agradecimento aqui. A gente manda um convite para lá, sempre tem alguém disponível do grupo competentes de advogados do escritório de vocês para nos dar aqui um bate-papo, a gente fazer aqui um bate-papo descontraído, mas sempre de assuntos do interesse da comunidade, como é esse que nós vamos tratar hoje aqui. Obrigado, Pompeu. Tudo bem, Vargas. Muito obrigado em nome do escritório. Os nossos cumprimentos também aos telespectadores da TV Santa Maria. É sempre uma satisfação enorme para mim e os demais colegas profissionais estarmos aqui nessa condição, de colaboradores do programa e da emissora, no esclarecimento de temas jurídicos que tem toda essa importância social que tu revelasse agora a pouco. Obrigado. Pompeu, hoje a sugestão que veio para nós, Nós estamos, Pompeu, e eu já tratei esse assunto parecido com esse que nós vamos comentar agora contigo, é a respeito desta globalização, se é que nós podemos iniciar desta forma, eu acredito que sim, esta globalização da informação. Hoje nós estamos num mundo totalmente informado, informado de forma instantânea, né? E vem o Facebook, vem o WhatsApp, vem todas essas redes de internet que nos dão plenas condições de aonde nós estivermos, nós estarmos em comunicação direta com o resto do mundo inteiro, né? Então, Pompeu, o que eu preciso de ti, desse bate-papo que a gente vai fazer, e aproveitando, evidentemente, que, como eu falei no início, um item só do currículo do doutor Pompeu, é que ele é mestre em Direito da Sociedade em Rede. Isso eu gostaria que tu explicasse primeiro, Pompeu, o que significa isso, para nós entrarmos neste assunto em que o nome já diz aqui que tu és o mestre nesse assunto, que eu tenho absoluta certeza nós vamos atingir o objetivo do programa de hoje. Perfeito. Tu referiste bem, Vargas, que globalização é uma palavra-chave para a gente entender esse momento em que a nossa sociedade vive e atravessa hoje. Essa expressão que dá nome aqui ao curso de mestrado em Direito à Universidade Federal de Santa Maria, uma das linhas, né? Porque a outra linha do mestrado aqui da UFSM é Direito da Sociobiodiversidade e Sustentabilidade, ela é uma expressão que foi cunhada pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, e que vem a resumir exatamente esse momento, onde as pessoas estão todas elas interconectadas, em que existe um acesso irrestrito à informação, ou, se não irrestrito, um acesso muito maior à informação do que se tinha lá pelos idos da última metade, ou no último quarto do século passado. Perfeito. Então, essa foi a ideia que teve o Manuel Castells, né? Para resumir esse período. Pompeu, só fazendo uma colocação aqui, tu falaste agora numa situação histórica da evolução, né? Quando nós falamos em datas, nós nos reportamos aí, parece que faz tanto tempo, e não faz tanto tempo assim, e eu me recordo muito bem da situação em que surge aqui no Rio Grande do Sul, vamos falar em questão gaúcha, né? Surge aqui no Rio Grande do Sul as pessoas vendendo, então, o celular, que ele reporta, então, lá o início da década de 90. Então, imagina que nós falando assim, pô, mas é a década de 90, é agora, é muito recente. E, deste período em diante, foi muito, muito, muito acelerado a situação. Há pouco, nós comentávamos, num grupo de amigos, Pompeu, o fator todo que tinham algumas pessoas que elas ganhavam dinheiro com o telefone, ou seja, elas compravam o telefone, né? Porque é uma linha privada via CRT, e elas sublocavam aquele telefone e viviam da locação de telefones, né? Então, isso aí tudo acontecia até o início da década de 90. E depois começou o todo, então, esta mudança de perfil das comunicações, né? Então, evidentemente que exigiu, né, do profissional também da área de direito, como é agora o teu caso, uma especialidade, né? Uma especialização nesses problemas que estão advindo por causa disso. A maior prova de que a nossa sociedade está modificando é exatamente isso, é fazer com que o próprio direito, ele se modifique a ponto de que sejam criadas novas áreas de atuação. E o direito à sociedade em rede, chamado por alguns de direito digital, de direito eletrônico, é essa área do direito que vem a cuidar desses conflitos que acabam acontecendo nesse ciberespaço, que é o que a gente chama, né? Se a gente for analisar essa questão que tu falasse, Vargas, sobre os telefones, ela é extremamente importante, em 2014 o Brasil, pela primeira vez, teve o número de celulares ultrapassando o número de pessoas, né? Então, já existe mais celulares no Brasil do que efetivamente pessoas, né? Isso mostra essa expansão e hoje em dia a gente sabe que o celular, talvez a coisa que o consumidor menos tenha cuidado na hora da aquisição é se ele faz a ligação, porque o pessoal se preocupa... É, perfeito, perfeito, verdade. O pessoal se preocupa mais com acessar as redes sociais, quais são os tipos de aplicativos... Capacidade de memória, aplicativos... Aplicativos, né? E o que ele pode acrescentar. Na verdade, a ligação que é o papel fundamental acaba ficando até em segundo plano, né? Então, realmente, e tu falasse bem também na questão da época, né? Do ano em que isso começou a acontecer. Se a gente for analisar os primeiros celulares que vinham, eles tinham um tamanho considerável... Exato, eram os Motorola, aqueles grandalhões com dois tipos de baterias, né? Vinha a bateria com a bateria maluca, grossa... Exatamente. Aí tinha a bateria slim, que era fininha e era tudo... Depois, se precisava levantar a antena, se precisava abrir... Isso, tu mesmo. Depois, chegamos naquele slider que conseguia deslizar com o sistema de trilho e aí foi evoluindo, né? A internet, ela também segue essa franca evolução. Na verdade, ela surgiu na década de 70, ela foi um sistema criado pelo sistema de defesa, né? Os militares americanos, que naquele período em que viviam a Guerra Fria, eles precisavam, então, Vargas, encontrar uma forma de manter os seus arquivos a salvo de alguns ataques que poderiam acontecer por parte da União Soviética. Então, eles criaram esse armazenamento que não acontecia de maneira física, não existia um depósito para esses documentos. Eles criaram esse armazenamento digital que, mesmo em um caso de ataque por parte dos russos, né? Lá da União Soviética, faria com que esses documentos... Estariam preservados. Estivessem preservados. A partir dali, esse sistema que foi criado pelos militares norte-americanos foi estendido a algumas universidades e depois disso, então, foi lançado mundo afora nesse sistema que nós temos hoje. Se a gente for verificar, a internet domiciliar no Brasil chega por volta do ano de 95. Então, lá para cá, vem se expandindo de uma maneira vertiginosa a ponto de hoje existir até doenças diagnosticadas, né? Fobias por ficar sem o acesso à rede. Perfeito. Foi apresentado agora há poucos dias aí, num programa de televisão, exatamente isso. Pessoas que já se tornaram dependentes da tecnologia. Naquele caso, se tratava, acho que do celular, acho que foi uma maneira fantástica, né? Exato. Para pessoas com tratamento de que recolhiam o celular e as pessoas ficavam 24, 48 horas sem estarem manuseando o celular. Então, quer dizer, olha o estado em que nós estamos dentro desse progresso todo. Nessa questão do celular existe uma síndrome, que é a síndrome do celular fantasma, que ela serve para explicar àquela pessoa que está sempre achando que o seu celular está tocando, enquanto na verdade ele não está tocando. Então, e a gente sabe que não precisa ir muito longe, existem pessoas que no dia a dia estão mais acostumadas a ficar no celular do que fora dele. Sim, sim, sim. Do que fora dele. Então, isso são alguns traços que mostram que realmente a gente vive nessa sociedade em rede, onde está cada vez mais difícil estar alheio à tecnologia. Na verdade, hoje, querer viver sem tecnologia é caminhar na contramão de tudo aquilo que a gente tem por mais concreto no dia a dia. Bom, Pio, agora estou falando, me vem em mente, tem uma propaganda do modelo de veículo. Eu não estou lembrando agora, de repente, tu vai lembrar. O sujeito é aquele que sai de casa e ele esquece o celular em casa. Aí ele sai em casa, entra no veículo. Quando ele sai no carro, o sistema dele, de comunicação do carro, diz que ele não está conectado, o telefone não está conectado. E aí ele lembra que ele esqueceu o celular. E aí ele está totalmente nu. Ele está sem roupa, nu. Então, é desta forma que as pessoas se imaginam quando esquecem o celular. Elas começam a se tocar e diz, opa, eu esqueci meu celular. Então, se eu esqueci o celular, eu estou pelado, eu estou nu. Então, ele acaba voltando em casa para buscar o celular. Aí, quando ele se conecta no carro ao celular, o celular no carro, ele se torna novamente lá que ele está bem vestido. Então, é um resumo desta consciência. Uma metáfora. Uma metáfora que foi utilizada para descrever como essas pessoas acabam se sentindo na ausência do celular, na ausência, muitas vezes, da tecnologia. E, Pompeu, como que estão os problemas envolvendo? Nós fizemos aqui uma síntese até de um problema médico e psicológico disso que está acontecendo. Como que está a situação hoje jurídica envolvendo isso? Quais os problemas que estão advindo por causa desse boom da comunicação que nós falamos? É, esse assunto da tecnologia e da interferência da tecnologia no dia a dia das pessoas, ela é encarada do ponto de vista psicológico, psiquiátrico e também, obviamente, jurídico. Daria uma boa mesa redonda se a gente pudesse algum dia aqui, Vargas, reunir mais um psicólogo, um psiquiatra. Perfeito. Para também discutir, de um modo global, os efeitos desse momento. Olha, é um grande debate, hein? É, desse momento que a gente vive hoje. Do ponto de vista jurídico, existem necessidades que são prementes, no sentido de que surjam novas legislações para tutelar direitos que, se analisarmos hoje na Europa, já estão positivados e já tem regras bastante específicas. Claro que lá também a tecnologia está mais avançada e isso facilita com que as leis que se tem hoje lá na Europa sejam mais efetivas, estejam mais aperfeiçoadas do que aqui. Aqui nós tivemos a lei Carolina Dickmann, que vem em função de um vazamento de fotografias da atriz, que dá o nome à legislação, mas ela é uma lei ainda muito fraca diante da pretensão... Ela está muito superficial ainda. Ela está muito superficial diante da necessidade que se tem para assuntos desse tema e para proporção de danos que uma ação como essa pode gerar. E, Pompeu, você tem conhecimento de alguma lei que esteja tramitando no Congresso, enfim, que tenha um suporte mais consistente até com o modelo internacional? São vários os projetos, né, Vargas? Por exemplo, agora se a gente for analisar, também tem um novo projeto aí que versa sobre um tema que já é antiguíssimo, que é a redução da maioridade penal. Tu, como é da área da segurança, sabe que já não é a primeira vez que a gente vem debater, né, se reduz ou não, se é possível, sob a perspectiva constitucional, reduzir ou não a maioridade. Então, os projetos, eles sempre existem, eles sempre se acumulam, alguns são julgados, são descartados, alguns continuam correndo, mas mesmo assim, esses projetos, eles demoram muito tempo até efetivamente serem efetivados. Toda uma discussão em torno do fato, em torno daquilo que está acontecendo e acaba atrasando. Exatamente, mas para a gente ter uma ideia, uma crítica que eu sempre faço da lida jurídica que a gente vê, né, muitas vezes a gente, quando vai encaminhar uma decisão judicial, uma ação judicial, perdão, a gente acaba precisando citar uma empresa que presta serviço pela internet, né, e é uma dificuldade absurda para a gente encontrar o endereço onde fica a sede dessa empresa, desse provedor, muitas vezes, né. Então, a começar por uma questão básica que é, todos aqueles provedores, todas aquelas empresas que prestam serviço no Brasil, deveriam ter, no meu ponto de vista, a obrigação de informar em um local bastante acessível no seu site, o endereço em que efetivamente poderá receber uma citação, uma intimação. Dar publicidade como qualquer uma outra empresa. Com certeza, senão fica muito fácil empresas que têm sede no exterior explorarem serviços aqui no Brasil e depois quererem ser citadas no exterior. Claro que, do ponto de vista jurídico, essa tese antigamente utilizada por Facebook e essas grandes multinacionais, ela já está descartada. Mas, mesmo assim, se demora muito tempo, às vezes, para localizar o efetivo endereço em que a gente possa citá-los aqui no Brasil. Então, essa é uma situação bastante específica, superficial, básica e que poderia ser resolvida através de uma legislação que venha a disciplinar esse conteúdo. Mas aí, Pompeu, nós falamos agora há pouco que as coisas demoram a acontecer aqui no Brasil. E aí, evidentemente, não está acompanhando esta aceleração de tudo isso. Então, quer dizer, se eu começar a me movimentar agora pensando numa situação, ela vai me atropelar. Então, os legisladores nesse país, eles têm que fazer esse acompanhamento e terem a agilidade política em cima de uma gestão pública que interesse, como já diz, ao público como geral. Porque daqui a um pouco, ele começa, ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou propor aqui um projeto. Quando ele terminou de escrever, o que ele está escrevendo já não tem mais. E a regra hoje em dia é isso. Hoje nós temos o lançamento de um equipamento que é moderno, daqui seis meses nós já temos um equipamento ainda mais moderno. O exemplo que tu desse agora é perfeito. Exatamente assim, ah, o celular hoje, eu estou indo numa loja X e estou comprando um equipamento que é chamado de última geração. Olha, eu virei as costas, daqui um pouco eu vou entrar no sistema, não, não, não. E já está sendo lançado outro. Então, esta palavra, última geração, esta frase, última geração, a última geração está acontecendo todos os dias. É verdade. Se a gente for analisar um exemplo muito simples que eu uso é, pega o primeiro iPhone que foi produzido. Quanto tempo demorou para surgir o segundo? Demorou muito mais tempo para sair o primeiro do que para se modificar para o segundo. Modificar para o segundo. O segundo para o terceiro é a mesma coisa e hoje praticamente sai um iPhone por ano. Verdade, verdade. E aí agora junto com a Apple temos a companhia, temos a companhia da Samsung que também lança, né, a cada semestre ou a cada ano. Lança com seus números diferentes, é o 3, o 4, o 5, o 6. Exatamente. Então, está muito mais difícil da gente estar atualizado tecnologicamente do que estávamos algum tempo atrás. Verdade. E a legislação é assim também, né. Daqui a pouco o projeto de lei que está sendo votado hoje foi feito há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Exato, a burocracia toda nesse país, né. De uma tramitação, de um documento importantíssimo para auxiliar a comunidade dentro da sua defesa, né. Falando até aí mesmo então dessa defesa do consumidor. Daqui um pouco toda a tramitação dela, que é papel, 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 passa daqui, passa para lá, vem para as comissões. Das comissões não sei o que, vem para o debate, vem para a audiência pública. Já passou quanto tempo, né. E aí atrasa todo um sistema que teria que ter acontecido lá atrás. E uma comparação que deve ser feita é o seguinte, Vargas. A gente analisa que as prefeituras, os governos estaduais, a própria União, o governo da presidente Dilma e até outros governos que a gente teve, desde o surgimento da internet, tem dado uma importância bastante grande para a internet. Tem utilizado a internet, né, para colocar no ar aí os seus portais, para colocar essa lei de acesso à transparência, disponibilizar informações. Às vezes o próprio orçamento participativo é feito por meio da internet. Então não se nega a importância que tem a internet. Não, não existe dúvida nenhuma. Perfeito. Mas sobre alguns aspectos, sobretudo daqueles que são mais prejudiciais à sociedade, que é do ponto de vista da segurança, ainda se deixa desejar. Deixa. Então nesse aspecto eu acho que é preciso encarar a internet de uma maneira mais realista. Correto. E dar uma preferência na hora de votação desses tipos de projetos de lei. Não tem dúvida. E Pompeu, diante desta dificuldade, né, nós já nos encaminhando para o encerramento do primeiro bloco. Quais os principais problemas que estão chegando até o escritório de vocês, né, e diante então dessa tese até de mestrado que tu fizeste a defesa e tudo mais e que tu te especializou, quais os problemas realmente que estão sendo mais afetados com esta situação envolvendo aí esse boom aí da comunicação? É, a minha tese de dissertação, o Vargas, ele falava sobre o direito à liberdade de expressão e comunicação com as novas tecnologias de informação e comunicação, né. Mas o que eu acabo analisando, assim, que é mais costumeiro no dia a dia dessa advocacia que a gente oferece aqui em Santa Maria e Porto Alegre e até fora do Rio Grande do Sul, é em relação ao direito consumidor, afinal de contas nós tivemos uma maximização, né, das compras pela internet. As pessoas perderam aquele medo de comprar pela internet e óbvio que com a maior oferta, né, das empresas também aumentam o número de problemas que se tem e também alguns conflitos de direito no ciberespaço, que é aquilo que eu falei antes, né. As redes sociais, elas têm dado uma dor de cabeça muito grande, às vezes a pessoa tem a rede social hackeada e são inseridas algumas informações prejudiciais, né, difamatórias, caluniosas, injuriosas, e aí a parte ofendida tem que procurar, né, a internet, tem que procurar, perdão, um profissional do direito para resolver esse problema que acontece lá na internet, né. Brigas também entre pessoas particulares com xingamentos recíprocos acontecem, né, a gente não pode negar. Acaba criando um atrito interno ali na... Exatamente, mas uma das coisas que também está chamando muita atenção agora é o compartilhamento de imagens, o compartilhamento de conteúdos via WhatsApp, porque diferente do Facebook, onde tu hospeda esse conteúdo em um provedor, no WhatsApp tu compartilha e tu acaba baixando ele para o teu celular, um arquivo que é pessoal daquele que porta, né, o dispositivo móvel. E isso tem trazido uma dor de cabeça... Isso aí na situação do WhatsApp, você está comentando. E isso tem gerado uma dor de cabeça muito grande para os operadores, que ao contrário da rede social, não tem como, da rede social Facebook, não tem como a gente ir lá e determinar a exclusão, né. Está dentro do teu celular. Pompeu, eu quero que tu explique muito bem isso, por quê? Porque eu acredito assim, ó, até dentro da tua experiência que tu estás agora, nós fazermos este comparativo, né, Facebook, WhatsApp, no segundo bloco, tá bem? Ótimo. Perfeito. Vocês estão acompanhando, então, e verificando que este é um assunto importantíssimo também, essa conversa com o doutor Pompeu, que nós não estamos falando aqui numa situação envolvendo faixa etária, não existe mais, hoje nós estamos aí com todas as faixas etárias, se utilizando do Facebook e do WhatsApp, não existe mais a classe social, né, uma determinada classe social se utiliza mais ou menos, não. Então, é sim um assunto de interesse de toda uma comunidade, podem ter certeza disso. E algumas dicas que o doutor Pompeu vai nos dar aqui no segundo bloco, serão importantíssimas para nós termos sempre em nossa mente, para nós não cairmos em algumas armadilhas aí. Um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. O Grione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. FADISMA. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, direito e ciências contábeis. FADISMA. Dois caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim. Com seu jeito de ser. Casa do EPISM. Compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site. www.casadoepism.com.br Centro de Valorização da Vida Bom Dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui conosco e o carinho todo especial quando vocês nos encontram aí nas ruas da nossa cidade, nos trazendo informações, nos trazendo sugestões. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos hoje aqui nos estúdios com o Dr. Wagner Pompeu. O Dr. Wagner é mestre em Direito da Sociedade em Rede pela Universidade Federal de Santa Maria. professor da nossa FADISMA e pertence ao escritório Martini Medeiros Etoneto Advogados Associados. Aquele escritório que eu falei no primeiro bloco que sempre nos dá aí um suporte muito interessante com profissionais competentes para virem até o nosso programa debatermos aqui vários problemas que afetam a nossa rotina, a nossa comunidade. Pompeu, Olha, esse é um assunto, Pompeu, que nós ficaríamos aqui um dia inteiro tratando, né? Pelo fato da complexidade. E durante o intervalo, nós conversando aqui com Pompeu, essa situação que eu encerrei, Pompeu, com a faixa etária, né? É uma situação interessante porque eu me reporto até dentro do aspecto os limites ou as pontas, vamos chamar assim. aquela senhora, né? Já de bastante idade ou média idade e que não pegou esta tecnologia lá no seu início, não, isso aí não é pra mim. Mas daqui um pouco, o filho, o neto, passou a fazer com que ela viesse para esse... Como é que eu vou... Pra esse mundo. Pra esse mundo, né? Pra esse mundo. Pra se aproximar desse material todo. Olha, nós temos que dar aqui um telefone pra avó, né? A avó tem que ter um telefone pra ela se comunicar com a gente. Muitas vezes, de repente, ela pode ficar sozinha em casa. É interessante ela ter um telefone celular ou ela vai no mercado, sai pra fazer compra, ela tem que ter o telefone. E a partir daí, Pompeu, é o primeiro passo, então, para ela começar a gostar daquilo e acaba se especializando mais na operacionalidade desse celular. Agora, eu converso contigo também por uma outra ponta da história. Nós falamos aqui da avó, agora nós vamos pro netinho. Então, se verifica aí, Pompeu, que crianças hoje com 4, 5 anos, elas já estão fazendo jogo, né? Elas já estão operando o celular e jogando no celular. Quer dizer, com esta idade, elas já estão muito familiarizados com esta tecnologia. E aí, Pompeu, Por que que eu coloquei esse interregno aqui de períodos de faixa etária? Quais os cuidados que nós temos que cuidar? Eu fui redundante aqui, me perdoe. Quais os cuidados que nós temos que ter para observarmos esse problema? Por quê? Porque daqui a um pouco nós estamos envolvidos num problema totalmente gratuito. De que forma isso acontece, Pompeu? Vargas, assim, essa questão do acesso à internet pela terceira idade, eu tive a oportunidade de abordar em um artigo que eu publiquei em um livro que saiu lá pela Universidade de Santa Cruz, em Ilhaos, na Bahia. E lá, utilizando dados do Comitê Gestor de Internet no Brasil, eu tracei, assim, aquilo que acabava levando aquela pessoa já da terceira idade à internet. E claro que isso acontece também por esse fato que tu falasse, pelo fato dos demais familiares estarem mergulhados nesse ambiente tecnológico. e isso gera uma curiosidade por parte do idoso, mas também acontece por outras duas circunstâncias bem interessantes. E repito, esses são dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão que, em nível nacional, pesquisa essas questões relativas à internet e disponibiliza isso de maneira consolidada. E esses outros dois argumentos trazidos pelo comitê diziam que a internet, ela facilita que o idoso, ele faça coisas que, do ponto de vista físico-motor, ele não conseguiria. Então, muitas vezes, não se tem mais... Então, é uma ferramenta que se tornou fundamental. Claro. Então, aquele idoso que já não consegue mais caminhar perfeitamente, ele não conseguiria pagar as suas contas e, por isso, ele começa a efetuar esse tipo de transação pela internet, como, por exemplo, se também ir ao banco... Então, está com o computador ali, ele consegue acessar, faz seus pagamentos. Exato. Isso lhe dá uma melhor qualidade de vida, né? Uma atividade de ir ao banco, por exemplo, pegar grandes filas, ele já evita apesar de ter esse atendimento prioritário, a gente sabe que, às vezes, o prioritário não é tão prioritário assim. Exato. E uma outra circunstância que traz o público idoso para esse mundo da internet é a questão da afetividade. Muitos idosos ficam em casa sozinhos, não têm aquele cuidado da família, não têm aquele amor, aquele carinho que deveriam ter já no final de sua vida e começam, então, a utilizar a internet para fazer novas amizades, para conversar com os amigos que também estão nesse novo mundo, estão conhecendo essa nova ferramenta, né? Então, isso a gente acaba anotando nesse público mais idoso que também começa a fazer suas compras pela internet e viver essas facilidades que nós temos já há algum tempo. Sim. E o público mais jovem, aí eu sou obrigado a fazer até uma comparação com a minha infância. Eu demorei, Vargas, muito tempo para ter meu primeiro celular. Eu tive meu primeiro celular com 16 anos. Não, imagina. Era aquele celular que não era colorido, a tela dele já era melhor do que aquela esverdeada, ela era azul, mas mesmo assim, se a gente for olhar hoje, é uma coisa inacreditável. Sim, inacreditável. Hoje, a cada modelo são não sei quantos mil pixels de cor e de resolução, resolução Full HD. Agora, os televisores estão com uma definição ainda melhor que é a tal definição 4K, que ela é quatro vezes mais potente que é aquela Full HD, que antes se tinha como sendo... Sim, o Full HD era... O top de linha, né? Então, a gente tem, né, a juventude cada vez mais cedo tendo acesso à tecnologia. Eu tive a oportunidade, deu o ano passado dar uma palestra no Colégio Maris Santa Maria, aqui em frente do CSSH, na Floriano Peixoto. E ali nós trabalhamos, ali era o delegado da Polícia Federal, o doutor Amaral, que é o encarregado dessa questão relativa à investigação de crimes praticados pela internet aqui em Santa Maria. Nós tínhamos, acho que era uma psicóloga, se não me engano, é Paula Cássia, eu acho o nome, e eu, né? Três profissionais, a intermediação era do bisonho, aqui, colega da casa, né? Isso, isso. E nós falamos sobre os perigos na internet nesse dia a dia do jovem, né? E ali ela abordou bem essa questão psicológica, né? Dos efeitos psicológicos para crianças que muito cedo tinham acesso à tecnologia. e eu comentei com ela, Vargas, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e com os telespectadores aqui da TV Santa Maria. Eu estava o ano passado em uma janta e eu vi que uma menina muito jovem, uma criança, ainda nem caminhava e estava ali, né? Olhando, acho que era um aplicativo, né? Da Galinha Pintadinha. Olha aí. E passava o dedo, passava o dedo, passava o dedo. Em conversa com o pai dessa menina, ele confidenciou a mim que um dia entregou um livro na mão dela e que ela passava o dedo na gravura do livro achando que era um tablet. Tá. Então, para a gente ter ideia do reflexo, né? O reflexo psicológico que está causando nessa meninaça que está... Que gera na criança. Essa geração que está chegando aí. Então, para a gente ter uma ideia, né? A gente já pensou, né? Daqui a pouco... Muito interessante. E, Pompeu, dentro do aspecto de situações envolvendo aí esses crimes, esses problemas, se fala muito no hacker, né? Quais as sugestões que tu nos dá aqui? E aí, a pouco, tu falava daquela senhora de mais idade ou aquele senhor de mais idade que, por problemas de alguma doença temporária ou permanente, não estão se deslocando ou não podem se deslocarem até um banco e tudo mais e acabam efetuando os seus pagamentos, as suas compras via internet. Evidentemente que essas pessoas elas têm que terem um cuidado muito grande no aspecto de serem hackeadas e aí que eu quero que tu explique para o nosso telespectador, hackeadas no sentido de esse hacker pegar essas informações importantes da conta bancária, da sua senha e acabar então causando um prejuízo enorme para esse usuário. Isso está sendo muito comum, Pompeu? O fato desse público idoso ou esse público muito jovem estar acessando a internet, estarem começando a conhecer esse mundo que é a internet, acaba expondo essas duas faixas etárias a um risco muito maior do que aqueles que já estão mais familiarizados com a internet. Se a gente for analisar assim, Vargas, o que é mais comum em termos de gol pela internet hoje? Justamente são aqueles e-mails, aqueles spam que são enviados em nome do fórum, em nome da polícia federal, em nome da receita, que são órgãos que definitivamente não mandam e-mail para qualquer pessoa que seja e que aí pede, olha, clique aqui e acaba clicando e através desse clique eles vão capturar essas informações que precisam. se consegue extrair conteúdo ou mesmo copiar senhas que possam vir a ser digitadas, né? Ou alguns problemas de consumo mas que aí não chegam a ser golpes a não ser que tu compre em um site que tenha uma procedência duvidosa que aí pode ser simplesmente... É uma outra coisa que tem que se cuidar, tem que saber de onde está se comprando. Exato, pode ser uma fachada para que tu vá lá e emita uma nota, faça um pagamento para uma empresa que definitivamente não existe aí sim isso pode ser caracterizado como um golpe mas em se tratando de direito do consumidor o problema para o consumidor não acontece só através disso acontece através de empresas lícitas e que tem uma má prestação de serviço também, né? E fora isso que a gente costuma ver com uma frequência muito grande são esses novos conflitos aí em razão, né? De Facebook e WhatsApp que são hoje ferramentas que a grande maioria das pessoas já não consegue viver sem verdade já não consegue viver sem Compeu, tu falaste durante o intervalo nós falamos a respeito do WhatsApp dentro da sua operacionalidade ele é totalmente diferente da situação Facebook ou seja o Facebook se tendo ali uma postagem que não é do meu agrado uma postagem que me ofenda e tudo mais através do profissional então se fazem esses contatos aí para que o provedor retire esta postagem e aí eu quero que tu explique também essa parte em comparativo com o WhatsApp que o WhatsApp não é assim o WhatsApp é uma comunicação então de forma individualizada ou através de um grupo de amigos que criam o grupo do WhatsApp e uma coisa interessantíssima que vem acontecendo e que já está chegando também ao nosso conhecimento são meninas e meninos que tiram fotos às vezes pornográficas fotos com uma sexualidade mais avançada e que isso tudo acaba depois podendo causar um grande prejuízo numa captura de uma foto dessas e essa foto sendo utilizada aí em outros meios e que vão acabar sem dúvida nenhuma causando um grande prejuízo para a família e para essa menina para esse menino que são pré-adolescentes ou adolescentes sem sombra de dúvidas vagas na verdade se a gente for analisar esses são os principais desafios que o direito tem encontrado hoje é como tutelar essa violação de direitos que acontece via rede social e aí a gente só consegue responder a contento essa pergunta que tu fizesse se a gente for analisar a questão operacional dessas duas plataformas que hoje são as mais acessadas no Brasil e no mundo o facebook ele é uma rede social que se caracteriza nos mesmos moldes daquilo que foi o orkut ele tomou o espaço que era o orkut hoje ele deixou de existir e ele se caracteriza então por uma comunidade de amigos onde tu vai ali acessando encontrando conhecidos adiciona e compartilha com essas pessoas ou até mesmo com aqueles que não são teus amigos determinados conteúdos mensagens escritas vídeos e também fotos então se tu Vargas posta lá no teu facebook uma fotografia essa fotografia ela fica alocada no provedor de serviços do próprio facebook certo caso a gente precise fazer essa remoção dessa foto sendo ela ofensiva a terceiros a gente vai contactar através de um processo judicial o provedor então o facebook vai ser intimado pela justiça a remover aquele conteúdo x que é prejudicial a ti então qual a celeridade disso isso acontece de forma rápida como que acontece olha nós já conseguimos aqui em santa maria através de eliminar e aí eliminar ela é cumprida em um período bem razoável de tempo questão de 15 dias no máximo o conteúdo já está definitivamente retirado o que em termos de justiça é um período bastante rápido e é geralmente esse o período que se demora claro que também Vargas o que a gente tem que analisar é que não é toda e qualquer coisa que tu entenda que seja ofensivo a ti que vai ser retirado eu faço essa leitura mas aí de forma legal exato muitas vezes o pessoal nos procura para uma informação jurídica no sentido de que não gostou de determinado conteúdo e a gente faz uma análise e diz olha é muito superficial para justificar uma remoção de conteúdo e nós tivemos casos de pessoas famosas procurando justiça para esse fundamento também não sei se tu recorda da questão da Xuxa há um tempo atrás ela fez aquele filme Amor Estranho Amor onde ela protagonizava com um menino menor de idade uma cena que é essas imagens correram o mundo e ainda estão na internet até hoje e o que acontece a partir daquela gravação começaram a fazer associações Xuxa Pedófila Xuxa Pedofilia e ela ingressou Vargas com um processo que foi analisado pelo STJ e o STJ determinou que não fosse retirado o conteúdo que ela solicitou porque a maneira como o advogado dela solicitou estava equivocado então às vezes tu até pode ter razão mas tu não procura um advogado que é especialista na matéria tu não consegue remover aquele conteúdo a forma como foi fundamentado exatamente o pedido do processo da Xuxa era o seguinte que todos os sites que tivessem a expressão Xuxa e Pedofilia fossem removidos os ministros do STJ disseram que olha nós não podemos determinar essa exclusão porque do mesmo modo que a gente vai excluir todas aquelas associações feitas no que diz respeito a Xuxa e a Pedofilia com aquele conteúdo amor estranho amor que era o vídeo e acabar gerando com que se excluísse também aquela outra entrevista que ela deu por exemplo no Fantástico dizendo que quando jovem tinha sido vítima da pedofilia então excluiria tudo prejudicaria o acesso à informação e o direito à informação daqueles terceiros que não procurariam aquele filme ofensivo mas que procurariam a entrevista que ela própria concedeu de modo consciente levantando uma bandeira em prol desse assunto então por mais razão que tu tenha se tu não procurar o profissional adequado e que saiba realmente aquele que tenha conhecimento tenha conhecimento de causa não só da causa mas da maneira como operacionalizar essa instrumentalizar esse pedido pode acabar gerando esse problema de um processo correr durante muito tempo e chegar lá no final exatamente aí acaba publicitando muito mais do que se tivesse ficado calado o outro caso marcante foi da Daniela Scarelli que teve um vídeo postado na internet dela em relações mais íntimas em uma praia na praia e a partir do momento que ela entrou com o processo muitas pessoas mais passaram a procurar o vídeo para ver porque não tinham tido acesso ao conteúdo exatamente e naquele caso da Daniela Scarelli Vargas a decisão de primeira instância foi no sentido de não retirar o vídeo porque entendeu que ela estava em um local público então ela correu o risco de ser flagrada ela sumiu em correr esse risco mas o Tribunal de Justiça de São Paulo uma decisão extremamente interessante mandou remover porque disse que até mesmo em local público tu tens o direito à privacidade ó gerou um ponto aí que pode ser até uma jurisprudência exato e a partir disso então se faz uma releitura do que vem a ser a privacidade sobretudo no que diz respeito a incidentes como esse Pompeu fazendo esse comparativo então com o WhatsApp que se tornou aí uma situação totalmente corriqueira hoje o WhatsApp hoje ele está bombando em todos os lugares e uma coisa interessante aqui nós fazemos abordagem sempre quando nós temos uma situação envolvendo a descoberta de uma coisa boa ela também serve para ser canalizada pelo lado ruim para aquilo que não presta e justamente isso nos interessa é a questão de 10, 15 dias atrás eu recebi um WhatsApp dentro de um grupo que uma pessoa dizia olha a Brigada Militar está fazendo uma blitz nesse momento na Avenida Presidente Vargas quando eu verifiquei aquilo imediatamente eu respondi e solicitei para aquela pessoa que ela não fizesse mais isso porque ela estaria colocando em risco eu outras pessoas honestas por quê? porque o objetivo daquela blitz daquele ponto de barreira da Brigada Militar era justamente para tirar de circulação elementos perigosos elementos com dívida na justiça arma munição droga e elementos alcoolizados que poderiam vir a causar um acidente fatal inclusive com um familiar meu aquela pessoa imediatamente ela se deu conta e me respondeu de volta me pedindo desculpa que ela não tinha se dado conta disso então veja bem que impulsiona as pessoas a praticarem algumas coisas até que elas não se dão conta naquele momento então isso nós temos que ter um cuidado muito grande né Pompeu? Sem sombra de dúvidas a internet ela deve sempre ser encarada com dois olhos dois lados assim como ela é um instrumento que pode facilitar bastante a nossa vida ela pode trazer esse tipo de reflexo também e a gente não para só pelo whatsapp existem outros aplicativos especializados em trazer ao conteúdo daqueles que também tem um aplicativo de barreiras de radares móveis e a gente vê isso todos os dias as pessoas não estão se dando conta de que elas não estão se protegendo desta forma elas estão sim protegendo quem não presta e esse é o grande perigo e no que diz respeito a essa distinção entre o modo de juridicamente agir com uma lesão que acontece no facebook e aquela lesão que acontece no whatsapp é bastante interessante eu já adiantei um pouco no bloco anterior mas é preciso também entender de uma maneira mais específica como funciona como é operacionalizado o whatsapp isso para as pessoas entenderem ao contrário do facebook que toda a postagem que tu faz fica salva no provedor do próprio facebook e o whatsapp tu lança em um determinado grupo e a pessoa baixa para o seu celular mas não existe a princípio um conteúdo que fique salvo em algum servidor do whatsapp ele está salvo no meu aparelho ele é disponibilizado no teu próprio aparelho e a partir do momento que tu posta ele no grupo as pessoas tem um link para copiar direto do teu celular eu estou desenvolvendo um trabalho sobre a responsabilização civil no caso de violação e compartilhamento de imagens via whatsapp justamente para destacar essas diferenças interessante isso para as pessoas terem conhecimento exatamente então muitas vezes acontece o que se compartilha na internet no facebook e tu pede para que o facebook remova com a chancela jurisdicional claro mas no whatsapp não existe isso por isso a dificuldade muitas vezes de identificar no whatsapp quem é que começou aquele ciclo de compartilhamento mas não sei o ponto inicial então aí é praticamente impossível de se verificar é praticamente difícil mas daqui a pouco assim claro que a questão pericial e aí já tem delegacias especializadas em crimes que ocorrem pela internet estão avançando a ponto de daqui a pouco chegar e descobrir quem iniciou mas é um trabalho pelo progresso todo bem mais difícil do que aquele que se passa via facebook eu acredito assim que uma das principais coisas que nós já devemos deixar aqui é bem claro para aquelas pessoas que estão nos assistindo e eu falei aqui no início da abertura do programa é o fator prevenção nós falamos aqui que normalmente está acontecendo um relacionamento uma confiabilidade uma confiança entre eu e a outra pessoa e naquele momento possibilita eu trocar alguma foto com ela o que nós temos que ter em mente é que daqui um pouco esse relacionamento pode ser extremado esse relacionamento pode ser rompido e esta pessoa pode se utilizar dessas fotos contra mim ou eu utilizar essas fotos contra a outra pessoa dentro do grupo então o que nós podemos deixar aqui Pompeu e eu quero que tu para nós encerrarmos o programa que já estão nos avisando que o nosso tempo terminou é que tu deixe aqui dentro da tua experiência uma dica preventiva daquilo que nós estamos vivendo hoje para evitarmos o problema olha Vargas para evitar definitivamente o problema é simplesmente não tirar foto simplesmente não fazer nenhum vídeo assim que possa ser mais comprometedor porque efetivamente se tu não quer correr o risco essa é a única receita que você tem tem casos que já aconteceram aqui em Santa Maria de pessoas que tiravam fotos comprometedoras postavam no facebook mas não davam publicidade postavam em modo privado coloca no privado a partir do momento que tu tem o teu perfil hackeado isso vem a público então para que tirar algo comprometedor se tu vai deixar privado simplesmente não tira da mesma maneira aquele casal de namorados que está querendo fazer um vídeo e que ah vamos fazer porque depois vamos deletar como ter a certeza que foi deletado não deleta não deleta ou muitas vezes diz que deletou tem a tecnologia hoje para buscar isso lá no disco e acaba é nós tivemos nós tivemos um caso que foi notícia de alguns jovens encantados agora que estão duas semanas atrás que é o que eu fiquei sabendo ele teria pareado o computador que agora é tudo automático tu liga o iphone ele pareia com o computador ele troca o conteúdo do iphone para o computador e o computador faz uma troca de arquivos e parece que aí roubaram o computador e que roubaram o computador um terceiro que o robô trouxe a público então tu vê que até isso até isso acontece um roubo ou furto do computador ou de um celular pode estar levando um arquivo riquíssimo contra o seu usuário e aí acontece as extorsões que volta e meia a gente ouve aí extorsão para não publicação desse material e aí depois na hora de reparar esse dano é um dano que infelizmente Pompeu nós jamais aqui teríamos o objetivo de nós esgotarmos esse assunto evidentemente que não mas deixarmos aqui alguns alertas preventivos vamos nos cuidar vamos nos cuidar porque daqui um pouco a minha vida pode virar um inferno diante de uma situação boba besta em que eu acabei tirando aquela foto e aquela foto acabou vazando acabou saindo do sistema então nós vamos já deixar aqui um convite prévio Pompeu de mais aí para frente tu retornares ao programa dentro dessa tua especialidade e que tu tens assim uma série de informações ainda para deixar aqui para o nosso público então eu quero já te deixar convocado para uma próxima situação de vírus aqui no programa de novo e nós colocarmos em dia novamente este mesmo assunto Olha, Corgas enquanto sócio da Martino Medeiros e Toneto advogados associados e professor de direito aqui da FADISMA eu estou à disposição para sempre que possível colaborar com o programa com a emissora Nós sabemos disso nesse e outros temas que possam ser importantes para vocês Muito obrigado O agradecimento é todo meu mais uma vez Obrigado Pompeu fica aqui então esse agradecimento e eu gostaria que tu levasse até os profissionais lá do escritório que como eu disse no primeiro bloco e enfim durante o programa que são sempre nossos aliados aqui sempre que a gente pede um apoio imediatamente vocês nos dão esse apoio Leve esse abraço então para todos lá Será entregue Muito obrigado Bem vocês viram que o assunto ele é muito complexo ele é polêmico e que como eu falei no início devemos agir sempre de forma preventiva vamos conversar com as nossas crianças vamos conversar com os nossos jovens principalmente esta faixa etária que acha que aquele linguajar do jovem isso não vai dar nada e daqui um pouco vai trazer um incômodo para a família vai trazer um incômodo para a escola enfim para aquele grupo social aonde nós vivemos então vamos evitar de estar tirando fotos pornográficas seminuas ou fazendo algumas filmagens que não levam a nada vamos deixar isso de lado porque a informação ela é compartilhada sim e o doutor Pompeu nos explicou tudo como funciona aqui então vamos nos preservar para nós evitarmos incômodos para o futuro desta forma eu agradeço mais uma vez a sua audiência agradeço o seu carinho agradeço estar sempre conosco aqui durante toda a semana muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez e lembrando que os nossos programas vão ao ar sempre todas as terças-feiras às 21 horas e 15 minutos de forma inédita e depois com mais três repetições na nossa grade de formatação aqui da TV Santa Maria quinta-feira às 19 horas e 15 minutos sextas-feiras às 23 horas e nos domingos às 20 e 30 muito obrigado pelo seu carinho e muito obrigado pela sua audiência uma boa semana a todos fiquem com Deus e até a semana que vem forte abraço Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural O Glioli Concessionária Chevrolet nossos caminhos sempre levam até você Imobiliária Modelo Administração de Condomínios Vendas e Aluguéis Michele Decorações Agrimec Implementos Agrícolas Fadisma com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta íntegra e inovadora Direito e Ciências Contáveis Fadisma Dois Caminhos e um futuro de oportunidades Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem apoio a eventos lazer e gastronomia Hotéis Morotim com seu jeito de ser Casa do EPISM Compromisso com a segurança do trabalhador visite nosso site www.casadoepism.com.br